Fala galera, Fimeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, tava deixando aquele like pra fortalecer, beleza mano, e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que gostam de GTA, fechou galera? É o seguinte, galera, esse vídeo aqui tá sendo gravado na plataforma de live, fechou mano, a gente grava ao vivo a partir da 1h30 da tarde, beleza mano? E também fazemos lives a partir da 8h30 barra 9h da noite, fechou mano? Então temos dois tipos de lives no mesmo dia, 1h30 da tarde, gravação de GTA e 8h30 da noite, RP, entre outros jogos, né mano? Pra jogar com a galera, fechou mano? Tanto eu quanto o Dias quanto o Thiago que é o TG faz live lá também, beleza? Então já sabe né, link na descrição, dá aquela moral e é nóis, bora pro vídeo meu irmão. É mano, tava comendo uns petisco aqui, assistindo, olha a televisão mano, essa televisão cara do céu mano, olha o tamanho desse bagulho mano, olha isso aqui. Cê é louco mano, eu consigo jogar um videogame aqui tranquilo mano, e esse som velho, nossa senhora, esse som é top. Mas enfim cara, hoje mano, hoje eu quero fazer uma paradinha diferente né mano, hoje é quarta-feira, só tô trabalhando ultimamente, tá ligado mano? Mexendo com o bagulho do Skyline que tá aqui guardado, hoje eu quero dar um rolezinho de moto com a rapaziada né mano? Meter uns grarzinho brabo com o pessoal né mano? Tá aí ó, a dona braba, nossa Skyline R34 também ó, no pilo, que ninguém pode saber que tá aqui né fi, que isso aqui a polícia tá atrás. Olha essa virou, essa daqui eu tenho que levar lá pro... Ih, olha quem chegou aí ó. Olha aí, olha quem que é? O cara jurar que era o Dias. Fala mano. É o mano. Ah moleque, você tem idade, moleque. Ô chupinha, ô. Fala aí. Quem que é esse moleque aí tio? Meu bem do colégio. E quantos anos ele tem? Minha idade. Ih, ele tá dirigindo uma Mercedes rapaz, tá maluco? Ué, o que que tem? O que que tem? Que não tem habilitação, não tem idade pra ter habilitação rapaz. Ah, o pai dele deu o carro pra ele, ele tá usando. Caraca mano. É, bom, não é meu fi né, então tá de boa. E aí, foi boa a escola lá rapaz? Tranquilo, terminado demais. Ó, eu vou tá dando uma saída pra resolver as nossas paradas e depois nós conversa, viu? Vai pra dentro lá rapaz. Ó, pega a chave aqui ó, tranca a porta hein. Valeu, vou pegar aqui. Vai lá. Vou jogar um pouco aí. Vai lá, aproveita que a televisão tá ligada hein. Só tá no modo... Caraca, esqueci aquele modo é... Aquele modo lá que ela parece tá desligada, mas não tá desligado rapaz. Mas enfim, meu irmão. Cadê? Ali ó. Mano, eu tenho quatro motos. Na verdade eu tenho três motinhas né mano. Essa quarta aqui é do Chimpinha, que ainda o Chimpinha não saiu do exército e eu não entreguei pra ele. Só que mano, pensa numa motinha boa pra empinar, é essa daqui parça. O que que eu vou fazer então mano? Eu vou empinar com a moto do Chimpinha né mano, aproveitar que o Chimpinha tá suave ó. Vamos dar uma raladinha nessa placa aqui ó, pra ficar de boinha. E aí depois a gente só manda trocar a placa e depois entrega uma motinha pra ele né véi. Aí ó. Cê é louco ó. Ó o barulhão. Cê é louco parça. Vamos lá, vamos fazer assim. Vamos descer lá na casa do Thiago, que nós tava combinando esse bagulho de mantir pro Rodograu. Ontem de noite, tá ligado? E aí eu certeza que já deve tá me esperando lá na casa dele né. Aê. Aê, boa filho. Agora sim mano, vamos descer como. Os vizinhos aqui chapan comigo. A sorte dele é que eu não tô com um S1000 né mano. Se eu pegar S1000 lá da Chupim Bike, aí eles vão ver. Vou passar uma lombadinha aqui de boinha. Aí ó. Ó o garazão de lombada ó. Toma. Dormiu. Cê é louco. Ó mais uma aí, mais uma aí ó. Cê é louco. O bagulho vem assim véi. Eu odeio aqui nesse bairro que eu moro. Eu odeio por conta desse monte de lombada aí. Pra passar do carro rebaixado. Porém, pra andar de moto mano. Esse monte de lombada é a melhor coisa fi. Cê já vem no... Deixa eu lembrar mano. Vou descer essa rua aqui mano. Que isso aqui é... Vixi, olha o maluco dando grau ali. Que que esse cara aí me dando louco parça. Olha lá. Ih, startinha sem traseira. Deve ser o Dias. Certeza que é ele mano. Olha lá, olha lá. Ó. Olhando de ladinho em marcha fi. Ó. Foi embora. Ó o Thiago aí ó. E aí Thiago, boa fi. Boa. E aí? Te chamou o Dias? Uai, eu ia passar na casa dele. Mas eu acho que é ele que tava dando uns graus aqui mano. Passando na banguela aqui. Ah então. Aí ó. Começava a descer lá pro outro grau. Uai, bora né. Tava combinando outro. Deixa eu te falar. E aí Dias, levanta essa visera aí e deixa eu te falar. Deixa eu ligar a braba aqui ó. Latte. Cadê o Gordinho? Ele falou que ia colar também? Tem que esperar ele chegar ali. Você sabe né, Gordinho é mais atrasado do rolê né, parça. É não, isso eu tô ligado meu irmão. Olha aí ó, mandou mensagem aí ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que no grupo da manhã daí. Deixa eu ver. É, no grupo mesmo ó. Qual é rapaziada? Minha moto acabou a gasolina, mas daqui a pouco que eu tô chegando aí ó. Quem eu vi áudio é boi. Ixi. Boizão. Uai, vocês dois escutam o áudio dele também. Eu não ouvi não. Você não ouvi. Não, eu coloquei no viva voz, olha como se fizer a pilantra. Não, não. Aí, papo reno. Vamos fazer o seguinte então mano. Eu acho que vou transformar essa startinha do meu filho aí numa startinha mesmo, tá ligado mano? Você não tem uma tinta preta lá não, Thiago? Tem, tem um spray brilhante. Pega lá então. Desmonta aí as coisas aí. Pega aí, Tia, ajuda aí rapidão. Aproveita. Aí você acha que dá tempo do gordinho colar pra cá. Vamos dar um trate então. Vamos deixar isso daqui igualzinho a startinha mesmo, que o ex-sono pintou né. Onde era preto ele pintou de azul. Agora vamos fazer o bagulho de acordo pra ficar braba mesmo, tá ligado mano? Pega a ferramenta lá atrás do... Ai, cadê o E30 do pilantra? Vai. Deve tá preso, se você vive no pátio de carro lá. Vamos tentar desmontar aqui então. Agora é uma start, gente. Agora sim mano, ó. Credo moleque, ó. Montadinho. Foi chique, hein. Agora virou uma start. Montadinha não, pô. Não, montadinha que eu tô falando assim, que a gente montou as peças né, rapaz. A gente desmontou pra poder pintar, agora montou de novo. E aí, cadê o gordinho? Tem que tirar esses retrochewzão aí, parça. Calma meu irmão, eu tô na cidade né, rapaz. Você que tá metendo louco, andando com bagulho depenado. É, se os caras virem atrás, estaria... Ó, vou te falar um bagulho. Aproveitar que o ximpinho tá só no bagulho do exército, tá ligado? Então se casa quebrar alguma coisa aqui, eu troco depois. Chegar lá no rodogão, eu vou sacar os retrov e eu vou moer essa traseira. Vou poder ficar igual a sua moto lá, só o buraco, xará. Ó, o ximpinho, acho que o mano que te vendeu essa moto te roubou, mano. Por quê? Você já puxou a documentação dessa moto? Já, uai. Porque olha a placa, JPK... Hã? 9... Não, é 9? É 9, é 9, é 9, é 9. 9, 8, 24. Não seria... Tá faltando uma letra, hein? Não. No lugar desse 8 é uma letra, mano. Não, então, já sei o que aconteceu. Ela não tá com a placa das novas. Aí o cara fez o quê? Mandou pintar e pôr o adesivo, ó. Aqui ó, adesivos aqui em cima, aqui ó. É, a placa das velhas com a... Com o adesivo. Com a da Mercosul, né? Você entendeu? Entendi. É isso mesmo. E aí, bora então? Marcha. A marcha. O boi chegou? Ah, o boi aí demora, xará. Ih, é 310 aí. Ó, vai. Esqueça. É, tá como. Vai trincar o motô, hein? Vai trincar o motô, hein, rapaz. Bora então, partiu? Vamos embora. Aí. Cê é Luffy. Sai com a rapaziada aí, ó. Vai, Gordi. Então eu vou tirar o retrovisor pra ficar brabo essa moto aqui. Ih, pra subir, rapaz. O Thiago é maluco, hein, mano? Porque ele não virou lá, hein? Ó. Cê é louco esquentar os pneuzinhos aqui, bonitinho, né, mano? Não toma, hein? Vai, meu irmão. Cê é... Ó, ó, ó. Ó o bagulho subindo. Cê é louco, filho. Ó o curvão, ó o curvão, ó o curvão. Ó o grauzão, ó o grauzão, ó o grauzão. Toma. Cadê 310 vindo? Ó lá, 310 vindo no bagulho, xarão. Ó o curvão, ó o curvão do 310. Cê é louco, filho. Cê manda aquele grauzão brabo, ó. Grauzão de guisa que chama, ó. Cê manda lá no magui, ó. Mas cê já volta e... Ai, caraca, meu irmão, tô pra comer capim. Que merda, meu irmão, tô ferrujado já, véi. Ó o bagulho subindo só no cabo, véi. Cê tá louco. Nossa, tenta mandar de novo o grauzão. Ó, mandou mandando. Tenta mandar o grauzão de guia de novo. Vamos tentar. Pera aí, grauzão de guia, hein? Manda pra um lado, porta pro outro e... Tá. Toma. Chama, cachorro. Dormiu, fi, na mão do pai. Vai, tiozão. Vambora, fi. Aê, meu irmão. Tô me chegando no rodografe. Esqueça. Mano, não sei o que acontece com a prefeitura, mano. Que até hoje eles não... Não arrumaram aqui, véi. Passa de boinha aqui, pera aí. Aê, ó. Caraca, rodouzão grau, brabo, fi. Para, boizão. Vai, gordinho. Manda aí, deixa eu ver. Ó. Mandou mandando, hein, fi. Toma, ó. O maluco é brabo mesmo, hein. Ó, dormiu. Dá um bololão aí, fi. Tá cortando, não? Cuidado aí pra não explodir o botão, rapaz. Vai. Vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar, ó. Ó o quebrão. Ixi, não vai dar. Tá acabando a pista. Vou mandar na volta, rapaz. Vou sacar os retrovisores aqui primeiro, meu irmão. Na moral, pera aí. Vou parar a braba aqui. Sacar o retrovisor do bagulho aqui, fi. Aê, mano. Saquei os retrovisores da braba. Agora sim, mano, ó. Vamos moer essa placa aqui, fi, ó. Vai pro reto. Aê. Cadê esse cara aí? Ó o zerinho do Thiago, ó. Aê, Thiago. Tá dando o zerinho aí, né, espi? Tchau. Ó, acompanha, ó. Vê o quebrão que eu vou mandar ali, ó. Grauzão de guia, fi. Se liga. Morou. É agora, hein. Ó a segunda. Terceira. Quarta. Agora vai, ó. Agora. Toma. Cê é louco, fi. Ó, ó. O que você tá parando aí, fi? Ah, dá uma descansada, né, mano? Tá mó calor, parça. Ah, acabamos de chegar no bagulho, xará. Ah, mas o caminho pra cá é curtinho, né, pilantra? Ah, pelo amor de Deus, cê. Ó o gordinho ali, ó. Curtiu o grauzão de quarta, hein. E aí? E aí, gordinho. Ó, acabei de mandar um grauzão de quarta pro Thiago, que ficou até em choque. Agora se liga só, vou mandar um de quinta. Chega aí, chega aí. Mas aí, tipo, eu quero ver se eu moer a traseira, fi. Não, tô mandando aí ver, então. De quinta, marcha e moer. Então fica bem, então. Se liga. Primeira, segunda. Terceira. Ó. Quarta. Caralho, sabe que vai dar tempo de colocar a quinta, mano? Vai. Ai, não vai dar. Ai, não tá conseguindo chegar na quinta, mano. Que merda, velho. Ah, mas a gente tá muito fraca pra chegar na quinta, mas tá bom. Vamos tentar fazer o raspão na traseira aqui, ó. Ó, ó. Vai que dá, vai que dá. Tá quase. Ai. 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 Tá bom, eu caí, tava quase parando já, mano. Nossa senhora, velho. Caraca. Deixa eu ver se não zoou. Fica aí, gordinho, fica aí. Espera aí, deixa eu ver se não zoou, mano. Ufa, não zoou nada, mano. Nossa, é louco, velho. Só a placa, né? A placa deu uma raladinha, mas tá bom. Vamos lá, vamos mandar, vamos mandar. Raspou um braço pra nós traçar a letra dessa placa aqui. Aê, mano. E aí, fi? Ó. Aí, se liga. Vamos ir atrás da braba, hein. Se liga. Vai. Agora, hein, agora. Vamos ver, agora vai, hein. Ó. Pera aí. Agora, hein. Nossa, difícil de raspar aqui. Aí, chip deck aqui, eu te ensino, ó. Então vai. Ai. Eita, frio. Deu uma raspadinha na traseira, hein. Ó. Tentar de novo. Quase, mano. Deu uma raspadinha braba ali, hein. Toma. Aí, filha da... Ai. Ai. Caralho, Thiago, filha da... Ai, que cê grava. Você é louco. Você tá maluco, Thiago, caralho. Vamos sair, pra eu parar, hein. Para por aqui, Thiago. Não, Thiago, mano. Toda vez que eu vou mandar grau, Thiago me atrapalha, véi. Eu te atrapalhei aonde, véi? Se liga, mano. Ô, na moral. Para, chipito. Para, chipito. Que para o quê, véi, ô. Não, mano, para. Eu vindo aqui, só vi a roda da XT do Thiago batendo na minha lateral aqui, véi. Filha da mãe, chora. Não vem, não, vai. Me ajuda aí, ó. Olha lá, zoa atrás do bagulho. Me ajuda a desmontar essa miséria aqui, véi. Chega aí. Nossa, amoral, mano. Nossa, vai aí, mano. Na moral, quebrou seta ali, ó. Aí, mano, tira essa miséria aqui, mano. Tô nem aí, não. Olha aí, ó. Só o buraco do bagulho, fio. Aí, ó. É muito ruim, chipito. Já foi bom, hein. Não. Ô, Thiago, você anda longe de mim, seu pilantra. Não, eu nem vou mais na grau. Vou ficar sentado no buchinho. É, acho bom mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Filha da mãe, véi. Na moral. Vai, gordinho. Pega o celular e filma eu mandando grauzão aqui, ó. Só o buraco. Agora, fio. Grauzão vai vir como? Toma. Toma, ó. Ó. Chama. Ó, 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 ó. Cadê o do moleque? Cadê o do gordinho? Ai, ficou lá pra trás? Ó, o quebrão bravo. Vou ver se o Thiago vem de garupa aqui, meu irmão. Ó. Agora vai, hein. Vou dar o quebrão no gordinho, ó. Se liga. É agora. Toma, ó. Toma. Ai. Caraca, meu irmão. Que isso, véi? Nossa senhora. Cheio de polícia, véi. Vai, vai, vai. Cheio de polícia, xará. Vou voltar aqui, mano. Deixa os caras rascar. Ih, olha lá atrás do gordinho. Ih, vou voltar pra cá, meu irmão. Você é louco, mano. Caraca, mané. Ficou só o buraco de tanzão aqui, pê. Esse cartão quer dizer, mano. Ó, o Thiago tá ali na frente, mano. E aí, Thiago? E aí, será que foi atrás deles? Eu acho que foi, mano. Vamos fazer um 10 aqui no fundo aqui, se eu não... Se caso vim polícia ali, nós já pá, tá ligado? Demorou. Caraca, mano. Ô, ô, ô. O que que é que é que é que é ali? Águia. Peraí, é águia que tá vindo pra cá, mano? É uma lá ali na direita, lá em cima. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu pra caramba. Bora, 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 bora. Nossa senhora, eu tô de helicóptero no bagulho, fi. Cara, nossa, que eu tô batendo bala de borracha. Acelera aí, Thiago. Vai, sartona. Mano, ainda bem que eu tô sem a placa aqui, velho. Caraca, deu ruim pra caramba, velho. Eu tô de polícia vindo, mano. Que isso, velho? Olha aquilo ali. Mano, vai dar uma merda isso aqui, velho. Caraca, velho. Nossa, eu tô de polícia vindo aqui, velho. Caraca, eu tô de polícia vindo aqui, velho. Que isso? Caraca, mano, é que... Toma. Vai, sartona. Vai, 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 vai. Nossa, vai polícia ali, velho. Vai, irmão, vai, vai, vai. Você tá maluco, velho. Não vou ficar que nem a pau, velho. Olha lá, o teu de helicóptero tá vindo pra lá, mano. Você é louco, fi. Metei a fuga aqui, ganho mais, rapaz. Meu Deus, moleque, será que eles conseguiram, velho? Acho que o Dias tá vindo lá, hein. Olha o Dias vindo lá, olha o Dias vindo, mano. Vamos dar uma redução na baraba aqui, ó. Já entra no curvão, ó. Olha os moleque vindo, olha os moleque vindo, olha os moleque vindo. Caraca, mano. Moiou o rolê de verdade, velho. Vou parar aqui logo no primeiro posto aqui da frente, mano. Vai pro reto. Cadê o Gordinho? Cadê o Thiago, mano? Tô vendo só o Dias ali atrás, parece. Vamos parar no posto aqui da frente, mano. Caraca, esse Tartuano tá chorando aqui, velho. Aí, ó. Vou parar a moto aqui pro fundo aqui, parça, na moral. E aí, parça, o que aconteceu, mano? Cadê os caras, pi? Viado, eu acho o Gordinho... Os caras pegou, tá ligado? O Thiago tá vindo atrás de mim. Olha o Thiago aí, ó. E aí, pegaram o Gordinho, mano. A moto dele furou o pneu. Pegaram o Gordinho? Tá maluco? Sério, velho? Pegaram, o Gordinho tá lá. Nossa, mano, e agora, mano? Agora deu ruim, velho. Nossa, velho. Mano, eu não posso voltar, eu tô sem placa. Foi assim, ó. Eu tava trocando... O Thiago encostou em mim lá, nós fomos trocar ideia. Uau! Veio o Agui, viatura, uma par de coisa, mano. Mano, eu fui lá, eu falei, ô, Gordinho, vem filmando que eu vou mandar um quebrão brabo. Aí, eu fui nada do Gordinho. Falei, cara, é que eu vou dar o Gordinho. Eu falei, vou voltar, né? Aí, eu vi que mandou mensagem no WhatsApp, mas eu nem vi, tá ligado? Aí, eu falei, mandar o quebrão. Mano, eu mandei o quebrão na frente do Gordinho e a polícia passou do meu lado de Duster, velho. Você é louco, mano. Deu ruim pro Gordinho, tio. Caraca, mano. Ah, mas se parecia que você ia dar uma carteirada lá, né, parça? Não sei, polícia, né? Sei lá. Ah, mano, mas metendo o louco desse jeito também aí, né, mano? É, dando um lugar embaçado. Ô, pera aí. O quê? Ô, Dias, me dá sua roupa aí. Minha moto tá toda certa. Eu vou lá. Tá, demorou. Pé aqui, pé aqui. Vamos lá. Ajuda ele lá, meu irmão. Ajuda lá, rapaz. Você é louco, mano. Vou fazer um 10 aqui, filho. Aí, mano, trocaram a roupa aí, velho. Demorou, demorou. Vou lá, hein. Vai lá, mano. Tenta ver se você ajuda ele lá, rapaz. Ó, vai lá. Pera aí, pera aí, Dias. Ó, se vocês passarem por aqui, mano, eu e o Dias não vão estar aqui, não. Você vai ficar moiado, mano. Essas motos sem placa aqui, tá ligado, né? Demorou, demorou. Você vai pra onde? Uai, vou lá pra casa. Fechou, fechou. Ô, vambora pra casa lá, filho. Vamos fazer esse moiado, né? Fechou. Você é louco, mano. Por isso que eu parei de ficar andando de moto, velho. Toda vez que você vai ali pro cantinho pra dar uns grauzinhos, a polícia bem encheu o saco, parça. Complicado, mano. De ficar de novo. Eita, pô. Uai, pô, 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 pô. Caraca, mano. Tá maluco, velho. Tá vendo a merda aqui? Daí, mano. Isso aqui pelo interior aqui mesmo, velho. Isso é louco, filho. Aí, ó. E a estradinha aqui. Nossa, o Thiago mandou mensagem. A Gordinha foi presa. Eu vi o Gordinha na VT. Merda, velho. Será que eu vou dar uma volta aqui, mano? Pra não dar um jeito de resolver esse pacote de Gordinha, mano. Não vou pela rodovia nem a pau. Cheio de polícia, filho. Eu vi o Gordinha na VT.